A decisão do governo federal de cortar investimentos nos Correios, sanear a empresa para entregar a iniciativa privada, vem causando mal-estar entre os trabalhadores. A situação piorou quando o ministro Gilberto Kassab anunciou no dia 28 de março que a União não injetará mais recursos públicos no órgão. Entre 2015 e 2016, os Correios geraram um prejuízo de 4 bilhões de reais. Diante do clima de terror que se instalou, muitos servidores estão pedindo desligamento. Assediados pelos programas de demissões voluntárias, mais de 10 mil servidores deixaram os quadros dos Correios nos últimos sete anos. Essa manobra dos gestores tem precarizado os serviços de uma das empresas de maior credibilidade do país. E a tendência é que essa situação se agrave ainda mais. Em 2010, os Correios tinham 127 mil servidores. Hoje, são 112 mil. Todos os concursos que foram planejados de 2011 para cá foram cancelados. A Direção Nacional trabalha para fechar 250 agências no país. Só cidades que têm população acima de 50 mil habitantes vão contar com postos de atendimento. Esse diretor do sindicato denuncia que, por conta do sucateamento, as entregas de correspondências estão sendo prejudicadas. O mesmo veículo é usado até por três carteiros no mesmo dia. Como eles são avaliados pelas entregas, o conceito está em baixa. Os veículos da empresa aqui em Rio Branco eram para ter sido substituídos em 2013. Então, já são veículos velhos, que a manutenção é cara, não consegue abranger toda a categoria. Um carteiro sai de manhã e espera o outro voltar para pegar a moto para sair de novo. Ou seja, há atraso de encomenda, há entraso na correspondência. E os Correios não conseguem prestar um serviço de qualidade à população. O deputado Raimundo Angelino, do PT, realizou uma audiência pública em Brasília, nesta quinta-feira, para debater a privatização dos Correios. Além dos trabalhadores, o evento contou com a presença do alto escalão da empresa. O assunto foi repercutido na Câmara de Rio Branco pelo vereador Mamed Dancar, do PT, que se reuniu na terça-feira com os dirigentes do sindicato. O parlamentar ficou preocupado com o descaso que o governo federal vem tratando o assunto. Nós recebemos as correspondências depois do prazo já para pagamento. Então, vem vencido, a gente já paga o juro. E os servidores do Correios vão ser mais penalizados, porque são os heróis de trabalhar nas condições que a gente está trabalhando. As pessoas têm que fazer escala para poder ter a sua moto ou seu veículo, seu bicicleta, para poder entregar suas correspondências, tendo que cumprir metas de entrega. Eles estão sendo penalizados por isso. Agora, a nossa preocupação maior é com relação ao possível fechamento de agências, 250 em todo o país, com menos de 50 mil habitantes no município. O nosso estado vai sofrer muito. Nós temos municípios, inclusive, o único banco que existe é a unidade postal, o banco postal, que são os municípios mais distantes. Esse pessoal vai ter que voltar a um tempo muito antigo, de ter que vir no município mais próximo, de deslocar para fazer seu pagamento ou receber seus proventos. Isso é um absurdo que a gente não pode aceitar. Temos que denunciar, cobrar dos nossos mandatários federais, deputados e senadores, que eles olhem um pouco por essa população, que nós não podemos ser prejudicados. Embora afirme ser contrário à privatização, Gilberto Kassab disse que não existe outra saída. A situação dos Correios é insustentável.